As propagandas partidárias para as eleições de 2022 já estão liberadas. Podem ser feitos a partir de agora, comícios, distribuição de materiais gráficos e propagandas na internet. Há prazos e regras específicas para cada tipo de mídia e espaço utilizado. No caso de uso de alto-falantes e amplificadores de som, a utilização deve ser entre 8 horas e 22 horas. No caso de comícios com utilização de som fixo, é de 8 horas às 24 horas, permitido a prorrogação de mais 2 horas para comício de encerramento de campanha. A data dessa atividade é até dia 29 de setembro. Os candidatos, partidos políticos, coligações e federações já podem realizar a divulgação de materiais gráficos de campanha, além de realizar atividades como caminhadas, passeatas e carreatas, com ou sem som. A data limite para esse tipo de atividade vai até às 22 horas do dia 1º de outubro. Os candidatos podem fazer a divulgação paga na imprensa escrita e reprodução na internet do material impresso. Há limites para a quantidade de anúncios e tamanho dos anúncios. As publicações poderão ser feitas até o dia 30 de setembro. Os programas partidários na TV e no rádio começam no dia 26 de agosto e seguem até o dia 29 de setembro. Durante a campanha, a Justiça Eleitoral vai receber denúncias de infrações eleitorais e irregularidades por meio do aplicativo Pardal.